Oi pessoal, meu nome é Carla Fernandes, sou professora do projeto Nadadores do Futuro da Firjancese São Gonçalo. Devido ao isolamento social, as nossas atividades agora serão natação fora d'água. Então vamos para a aula de hoje? Na nossa aula de hoje nós iremos relembrar o nado peito, aquele nado que imita os movimentos do sapinho dentro da água. Então iremos realizar exercícios que simulam esse nado e que trabalha boa parte da musculatura usada no nado peito. Vamos fazer os exercícios em quatro séries, 20 segundos cada exercício, descansando 10 segundos. Lembrando que cada um deve respeitar os seus limites e se tiver sentindo alguma dor, algum desconforto, diminua a intensidade. Combinado? Vamos começar os exercícios? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.